Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Alheia! Eu sou o Lopurce e... Eu sou o Rafael e hoje a gente vai mostrar um negócio muito legal pra vocês, né não Lopurce? Hoje vamos conhecer mais uma parte bem a fundo aqui dessa casa. Eu fiquei sabendo que cada um tem o seu próprio quarto, né? É, e todo mundo está decorando e montando o seu próprio quarto. É, e isso daí vai ficar muito legal e vamos fazer uma competição pra ver qual quarto tá o melhor, né? Uh, então hoje, pessoal, vamos conhecer o quarto de quê, de quê, de quê? Da Amandinha! Uh, será que ela está em casa ou será que a gente vai ter que invadir? Olha, eu vi que ela estava em casa sim, tá? Ela está lá no quarto dela e ela ainda está terminando de montar o quarto dela. Tem algumas coisas ainda pra chegar, né? É, tem algumas coisas porque o quarto vai sendo montado e melhorando aos poucos. E vamos então invadir o quarto da Amandinha. Mas eu acho que a gente precisa de reforços nessa aventura. É mesmo, mas antes da gente chamar reforços, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, vamos tentar chegar em 200 mil inscritos. 200 mil inscritos, então muito, muito joinha, porque agora temos que chamar reforços. Vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos chamar reforços. Será que é aqui? É aqui. Olha só, não perturbe, youtuber trabalhando. Ah, pessoal, cara. Eu acho que não, tá funcionando. Não, tá, não tá. Não tem ninguém nesse quarto. Não tem ninguém. Que isso, gente? Que isso? O que que já está acontecendo? Vamos lá. Eu preciso da sua ajuda. Mas o que que vocês vão aprontar dessa vez, galera? Ô, Lopes, o quarto dela não aprontou. Ah, mas não vai invadir meu quarto, não. Então, hoje, como eu estava falando, vamos ver o quarto da Amandinha. Isso não vai dar certo, gente. Ela vai ficar brava? Ela vai ficar brava? Por quê? Quase, vocês vão invadir o quarto dela, Silvio. Tem que tomar o próprio pessoal, o próprio é o seu. Mas ela tá aí? Ah, se tal, não tá. É só invadir mesmo. Então, vamos lá, então. Então, mas por que a gente precisa da ajuda dela? Muito importante. Porque é muito importante se a Amandinha ficar brava, que dá mais pessoas. Tem mais jeito de controlar, né? É, isso mesmo. Então, todo mundo já sabe que o quarto da Amandinha é esse aqui, né? Eu tô até com medo. Ela vai ficar muito brava. E daí tem outros aqui que... Esse é o quarto da Amandinha. Eu vou disfarçada, gente, pra ela não descobrir que eu só esteja... Posso manter? Ai, vai. Ai, eu vou correr, eu vou correr. Ih, será que ela tá aí, gente? Gente, eu acho que a Amandinha vai ficar brava, hein? Não quero nem ver. Será que ela tá aí? Olha, ela tá vindo, parece, hein? Tá? Amandinha. Eita, que é isso? Você tá dormindo? Tá de noite aí dentro? Não, não, não. Eu tava gravando um filme. Ah, eu tô na série da Lua. O que será que ela tava fazendo? Posso entrar? O que? Ai, eu tô em... O que é isso? É invasão. Invadimos. O que tá acontecendo? Ninguém melhor do que a Amanda pra explicar pra nós sobre o seu próprio quarto, né? Então, pessoal, como vocês sabem, já viram aí, nós estamos com uma super mansão, aliás, a primeira mansão de Minecraft já criada. E é aqui onde nós gravamos todos os dias muitos vídeos de Minecraft, produzimos vários conteúdos, igual a esse que o Loppers decidiu gravar de última hora, sem me avisar que ele vai gravar o meu quarto de Minecraft. Eu tô brabo, mano. Então, mostrei Loppers pro pessoal de casa, minha cama, meu LED da LR, meu LED azul que eu coloquei sozinha. Eu sozinha, sem ajuda de ninguém, sabe? Mas, gente, ela é toda empoderada. Ela não fez nada, foi eu que coloquei tudo. Vocês todos estão mentindo. Eu coloquei tudo sozinha. Mas quem comprou, Loppers? Eu montei tudo. Não montou nada, Loppers. Mas eu que tirei a fita, eu que coloquei tudo sozinha, com a ajuda da Maria, da Liza, e a Stephanie só apenou um pouquinho. Mas ajudei, né, gente? Ajudou. Mas quem comprou, Loppers? Perdeu, perdeu, perdeu. Amandinha, tipo, vai, né? Que tal a gente mandar ele embora daqui? Vamos. É, vamos. Vamos embora, vamos, vamos. Como a Amandinha diz, todo mundo sabe que aqui na mansão nós gravamos Minecraft, isso mesmo. Ela é a primeira game house de Minecraft do mundo, do universo. Aqui a gente pode ver, né? Já que a Amandinha tá brava, assim, com a gente, eu vou apresentar o quarto dela, né? Você para, se você não tá... Olha só. O que que eu vou tentar? Não toca! Não tem nada, sai, sai, sai. Essa daqui que é o meu local. Olha só o meu fone que brilha. Ele não tá brilhando na hora, mas ele fica com todas as cores do mundo. Mesmo em light. E sabe o que que é isso aqui, Loppers? O que que é isso? Sabe? Esse controlezinho, ó. Tem o superpoder de mudar toda a luz do quarto. Olha isso. Mostra pro pessoal. Eu posso deixar do jeito que eu quiser. Nas cores que eu quiser. Às vezes eu deixo rosa. Uma ótima opção, né? Pra combinar comigo. O meu fone de orelha de gatinho. Que isso, Sérgio? Tush, 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 tush. Coloca a pisca-pisca aí pro pessoal de casa ver. Olha lá, papai. Vamos do balado. Vamos do balado. Olha lá, quanta cor que você não faz e passa a vergonha. O que mais tem aqui nesse quarto? Amandinha, além de você, ter essa cama bonita aqui da... Rafael, vem. Não, isso é... Vem, Rafael, vem, Rafael. Eu. Eu vou bater. Mas você também. Acho que alguém quebrou o barato. Quebrou minha cama, Lopes. Não, sai todo mundo. Quebraram minha cama. Vocês fazem muita bagunça. Que isso? Temos aqui um outro cômodo, que é o banheiro. O superbanheiro dentro do meu quarto. Vamos pro banheiro. Amandinha, foi sem querer. Rafael, eu tava brincando. Deixa eu continuar vendo o tour. Você quer ver ou você quer pular nas coisas? Não, eu prometo que eu vou ficar redinha. Eu prometo. Gente, 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 de coração. Olha, ó. Eita! Eu tô com a chuva. Tá prometido. Agora eu pego meu dedo. É, de amigo. É. Não, mas vamos continuar vendo o seu quarto. O que que tem aqui, Amandinha? Uma super baranda com um monte de bagunça aqui do lado. Nossa, eu quero... Nossa, que bagunça aqui. Que isso, Ana, eu já arrumo. Não é meu. É do Rafael. E aqui? É, o banheiro. Olha só. O que você acha do botar LED no banheiro? Gente, ela quer botar LED no banheiro. Eu não quero. E aqui também tem uma super baranda. Muito legal. Um vaso legal. E também... A gente pode ver que temos uma bagunceira aqui na equipe. Não, eu já pensei aqui de bagunça. Sabe, não precisa mostrar nada, não. Mas esse banheiro é bem bonito, né? Tem banheiro. Tem cheirinho. Que isso. Que louco. O próprio bombeiro aqui. Tem que passar no seu quarto, né? Ah, vamos. O que é o quarto? Você vai ter comida lá. Você já usou aqui? Não. Olha que cheiro gostoso de morango. Então vamos usar, Tia? Pô, tá muito cheiroso. Ai, pessoal. Olha que vida ganha da Amanda. Que bacinha, ó. Não, eu acho que a gente deveria ficar com pra sempre agora, né? Não precisa nem mostrar mais nada do quarto da Amanda. Aqui é a melhor parte. Se você gostou do quarto dela e quer conhecer o quarto das outras meninas bem de fundo, porque vai ter novidade, pessoal. Então clica pra se inscrever aqui no canal, deixa seu like e comenta qual foi o meu quarto mais engraçado desse vídeo, porque pra mim foi o Rafael pulando e quebrou na cama. Eu só tô de olho em vocês e vocês são proibidos de entrar no meu quarto. Ninguém mais entrou no meu quarto. Fazer muita bagunça e meu quarto é o mais arrumado de todos. Se você realmente quer ver, dá muito like aqui. Qual é a meta de likes, Tiazinha? Eu acho que tem aqui pelo menos mil likes. Muito pouco. Ai, eu sou bondosa. Essa é a primeira meta pra vocês. Então até a próxima aventura aqui na mansão. E tchau! 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 Tchau!